Cê é louco de Gbitinho de novo É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Pônico no fluxo, só um ADL atualizado Lança Cuba, Cuba lança, Cuba lança, lança Cuba Lança Cuba, Cuba lança, quero vir Cuba lança Lança Cuba, Cuba lança, Cuba lança, lança Cuba Lança Cuba, Cuba lança, quero vir Cuba lança Cuba, 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 Cuba lança, Cuba lança Lança Cuba, Cuba lança, Cuba lança, lança Cuba Lança Cuba, Cuba lança, quero vir Cuba lança É assim que elas tão fazendo, é assim que elas tão fazendo Ela pisca a buceta com a pica lá dentro Quero vir Cuba láант Quer vir Cuba? Quer vir Cuba? Na bola, 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 na vara, faz um movimento É louco, diga bichinho de novo Lançar cuba, 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 lançar cub Quero visto doça Quero visto doça Quero visto doça É assim que lás tão fazem É assim que lás tão fazendo Ela pisca a buceta com a pica lá dentro O que eu fiz com bala? Cônico nos fluxo, só um Adelão atualizado Ê carralho